Oi, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre dashboards do back-office no Proteus, nada mais nada menos do que ferramentas gráficas baseadas nos seus dados que vai te ajudar nas tomadas de decisões. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, já deixa o teu like nesse vídeo e se inscreva para ser avisado sobre as novidades. Vamos lá? Então, para contextualizar vocês, o que são os dashboards? Eu trouxe aqui para vocês, já para mostrar, porque graficamente ele é muito bonito e chama a atenção, não é verdade? Você, a partir dessa ferramenta gráfica, toda desenvolvida já em POI, você vai contar com cards informativos e com gráficos também que vão te ajudar na tomada de decisão do teu negócio. Esse print que eu trouxe aqui foi baseado no módulo de estoque que nós vamos exemplificar baseado nele hoje, certo? Mas está disponível para vários módulos do back-office. Então, como de costume, nós trouxemos todo o material de apoio, é só clicar nesse link abaixo do vídeo, colocar aí seu e-mail que será enviado gratuitamente tudo o que você vai precisar para colocar, para funcionar essa ferramenta aí no teu proteus. Então, vamos agora para os pré-requisitos. Então, se você já segue a gente, já assistiu o vídeo lá do novo gestor financeiro, lembra dele? São os mesmos pré-requisitos, certo? Então, tem que estar utilizando a release 33 ou superior, que ela esteja atualizada, né? Que você aplique o pacote de expedição contínua do back-office no mínimo de agosto de 2022. Como são rotinas novas, né? Estão em constante evolução, é importante você estar com a versão mais recente, certo? E com a porta multiprotocolo ativada, ok? Agora, se você tentar utilizar a rotina e a rotina não entrar direto, ela for para um wizard, eu trouxe aqui um print para vocês com as orientações da TOTUS. Então, se você chegar nesse wizard, provavelmente é porque você não está com os pré-requisitos funcionando direitinho, né? Veja que ele diz aqui, ó, o wizard será apresentado quando não forem localizadas ou estiverem configuradas incorretamente as chaves multiprotocolo port e o app environment, certo? Então, é muito importante que essas configurações estejam ok. Eu não vou detalhar elas aqui, porque a gente já detalhou mais em outros vídeos, então eu vou deixar aqui o link dos vídeos e no material de apoio também o exemplo do app server win, de como fica essa configuração, certo? Outro ponto importante que está sinalizado lá no link da TOTUS, que eu trouxe aqui para vocês, são esses pré-requisitos, até mesmo de atualização de binário, fala que o binário seja de janeiro de 2021 e que a LIB seja superior a 6 do 1 de 2021, certo? E que só vai rodar a partir da release em 33. Então, caso você já esteja na 33, tente utilizar e tenha problemas, observe esses pré-requisitos, talvez seja necessário uma atualização maior, certo? Envolvendo o binário e envolvendo o LIB também. Eu trouxe aqui para vocês o wizard, caso apareça aí para vocês, né? Sinal que você não está com as configurações corretas. Então, ele é bem simplesinho, dividido em três etapas, né? Primeiro ele dá as boas-vindas e já joga para o link com as orientações de configuração do dashboard back-office. Ele fala aqui sobre os avisos, né? E no outro ele vai mostrar, ó, porta multiprotocolo e app serve environment. Você precisa verificar essas configurações. E coloca também o acesso ao link onde ele vai te orientar detalhadamente sobre essas informações. Então, se você chegar a ver esse wizard, é porque suas configurações não estão legais, você precisa rever isso, certo? Então, agora eu quero contextualizar vocês sobre o que é um card, quais são os cards disponíveis e para dar um exemplo, eu vou focar no módulo de estoque, certo? Só para exemplificar, para facilitar para vocês. Mas existem cards e gráficos para os outros módulos também, que caso vocês achem necessário, a gente pode trabalhar isso em outros vídeos, combinado? Então, vamos lá. Para o módulo estoque, quais são os cards que vêm previamente disponibilizados pela TOTOS? Então, é o quantidade e valor em estoque, vai ser um card com essas informações. Lotes vencidos, então, para quem usa, né? Controle de lote vai ser importante isso daqui, vai sinalizar quais são os lotes que estão vencidos. E itens a endereçar, né? Para quem usa a parte de endereços. Então, você já viu aqui que de cara vão se interessar quem usa produtos com lote e quem usa produtos com endereçamento. E a gente sabe que não é todo mundo, né? Que utiliza. Então, eu trouxe aqui para vocês um print do quantidade e valor, que vai totalizar, né? A quantidade de produtos no teu estoque e a quantidade, o valor em total, né? Veja aqui que esse é um card interessante para as pessoas saberem, né? Quantos produtos tem ao todo, o valor total que está lá parado no estoque. As pessoas têm gostado muito desse card aqui também, certo? Então, geralmente o card vem nesse quadradinho e traz informações relevantes sobre os dados da tua base. Outro ponto que eles disponibilizam são os gráficos. Os gráficos de estoque que estão disponíveis são os lotes a vencer e a evolução dos estoques por fechamento. Eu trouxe aqui para vocês um print da evolução dos estoques por fechamento. Então, é uma visão bem interessante de como está sendo os valores do teu estoque conforme ocorrem os fechamentos. Aqui, por exemplo, maio, junho, chegou em julho, baixou bastante meu estoque, chegou em agosto, subiu bastante. Então, é importante você ir analisando baseado nos fechamentos, certo? Então, isso são os gráficos. E os recursos que eles disponibilizam é controle por usuário. Então, você pode dizer qual usuário vai acessar cada visão, certo? Não vai todo mundo ter que acessar tudo. Você pode especificar quem você quer que acesse o quê. É possível exportar os dados para Excel, né? Tem essa funcionalidade, assim como na tela lá do novo gestor financeiro. Então, os usuários gostam bastante de conferir, de interagir com o Excel. E ele é compatível também com a LGPD, não mostrando os dados, né? Que são sigilosos. A gente já aprendeu o que é o card, a gente já aprendeu o que é o gráfico. E agora? Quero entrar na rotina e usar. Como é que é? Então, você vai precisar fazer cadastros. Isso mesmo. Não vem pronto, não. Tem que fazer cadastro. Então, você vai acessar o módulo de estoques, consultas, dashboard, certo? Essa é a chamada do menor. E quando você entrar pela primeira vez, ele vai entrar nessa tédia aqui. Visão. Escolha uma visão e só o desenho aqui. Você observa ao lado as orientações que eu passei para vocês, né? Aqui vai ficar o cadastro dos cards, aqui vai ficar o cadastro dos gráficos. E aqui embaixo vai ficar o cadastro da visão. Veja que tem a opção de customizar. Essa opção também é bem interessante e pode ser pauta para outro vídeo, certo? Mas nesse vídeo a gente vai focar nos cards, nos gráficos e nas visões de estoque, certo? Então, vamos lá. Qual é a hierarquia, né? Para você fazer esse cadastro. Então, aquilo que a gente vê na primeira página, ela é uma visão. Veja aqui que eu coloquei exatamente o ícone maximizado para vocês já irem se familiarizando. Mas eu não posso chegar lá e ir direto em cadastrar uma visão, porque tem outros cadastros que dependem dela, que são o cadastro do card e o cadastro dos gráficos. Então, eles têm que ser previamente cadastrados para poder depois você vincular os dois a cadastro de visão, certo? Agora, como isso acontece? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês já no sistema. Por quê? Se vocês observaram lá no TDN, na Central de Ajuda da TOTOS, eles têm mostrado como são feitos esses cadastros em GIFs. E esses GIFs têm dado muita dor de cabeça, porque a gente não consegue controlar. A gente quer fazer igual, mas não consegue pausar, não consegue avançar. Ah, é uma loucura. Se alguém tiver uma dica sobre isso, por favor, deixe aí nos comentários. Eu vou mostrar aqui para vocês direto no sistema. E fica muito mais tranquilo de vocês pausarem, de vocês printarem e conseguirem seguir o passo a passo, certo? Então, vamos lá. Pronto, então, estou aqui no estoque. O menu é esse, ó. Consultas, Dashboard. Ele não vai estar só no estoque, certo? Em todos os outros do back-office, vai ter essa opção de disponível, desde que o teu menu esteja atualizado. Pronto, observa que ele inicia como eu falei, né? Pedindo para que você escolha uma visão. Por padrão, quando você instalar, ele só vai vir essa daqui, ó. Visão modelo. Vou mostrar para vocês. Pronto, então, quando você olha essa visão modelo, você fica meio sem entender, né? Eu estou no módulo estoque, esse card modelo fala, modelo 1 traz um valor. Que valor é esse, né? Modelo 2, outro valor. Que valor é esse? Pelo menos foi a impressão que eu tive quando eu vi. Você fica, ah, interessante, é um card, mas que dados são esses, né? Aí, aqui embaixo, ele traz como se fosse um gráfico modelo de valores separados por estados. Está vendo aqui? São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco. E você já discerne que os valores não são da sua base, né? Tipo, ah, eu não tenho vendas para Pernambuco. Então, esses valores aqui são realmente modelos, certo? Não são baseados na tua base de dados. Então, como ficou confuso essa visão modelo, eu vou mostrar para vocês como a gente vai cadastrar todas as, os cards, todos os gráficos, e vamos montar a visão de estoque, né? Com o que o padrão da TOTOS tem para oferecer, certo? Então, eu já previamente cadastrei, já para facilitar, e vou falar das dificuldades que eu tive também com o cadastro, já para facilitar para vocês. Então, clica aqui em Cards, pronto. Pelo passo a passo que eu mostrei para vocês, vocês viram que não adianta ir na visão, porque primeiro você tem que cadastrar os cards. Observe que ele já vem com um card modelo aqui, certo? Se você não for utilizar, você pode desabilitar ele aqui, clicando no olho verde, só clicando, olha, ele vai ficar vermelhinho, certo? E já tem um card aqui de motivo de naturezas previsto, que é de outro vídeo que eu estou preparando para vocês. Então, eu vou ocultar também aqui. Pronto. Então, esses que estão em verdinho são os cards padrões que tem disponível para quem vai controlar estoque. Eu vou mostrar para vocês a inclusão de um aqui, e depois vou visualizar cada um deles, que aí vocês podem pausar o vídeo e fazer exatamente na base de vocês, certo? Pronto. Então, aqui em manutenção de cards, eu cliquei em incluir, você começa dizendo qual tipo de card. Clica aqui na setinha para baixo e ele abre, olha. Ele traz um card modelo, pedidos aptos a faturar, dados de faturamento, o tom estoque, tudo bem. Total de pedidos com bloqueio de estoque, total de pedidos com bloqueio de crédito. Logo da primeira vez que eu entrei, eu não me toquei que isso aqui, isso aqui azulzinho do ladinho, é uma barra de rolagem. Então, eu achei que estava vindo só esses aqui disponíveis, sabe? E não estava fazendo lógica para mim, por eu estar usando o módulo estoque. Mas, gente, isso aqui é uma barra de rolagem. Eu estou mostrando isso, falando que eu passei por isso, porque eu sei que muita gente pode estar passando por isso também. Eu falei com outra pessoa, outra pessoa disse, ah, isso aí é uma barra de rolagem. Então, isso aqui é uma barra de rolagem, certo? Então, na verdade, vocês têm todos esses aqui. E como o dashboard é de back-office, ele não está filtrado por módulo. Então, você que vai montar e você que vai disponibilizar para os usuários conforme os módulos que eles tenham permissão, certo? Os módulos de estoque são esses daqui, os cards disponíveis de estoque. São esses aqui, quantidade e valor em estoque, lotes vencidos, oferecidos, itens a endereçar. São os últimos. Então, você vai escolher eles, vai escolher a opção habilitado. Aqui, você vai personalizar um nome para o card, que para facilitar, no meu só fiz copiar e colar, mas você pode colocar da melhor forma para o linguajar dos teus usuários, certo? Aqui, você vai dizer se é para mostrar os filtros, sim ou não, porque você tem a opção de filtrar. E aqui, você vai colocar qual é a primeira opção desse card. Ah, eu quero ver primeiro quantidade. Ah, eu quero ver primeiro valor. Ou eu quero valor em outras moedas, certo? Então, aqui, você vai montando ele conforme for a tua necessidade. E aqui, ele permite que você faça filtros. Clicando no botão filtrar, veja que eu consigo filtrar aqui por produto, consigo filtrar por quantidade, por valor e por almoxarifado. Então, por mais que a gente pense assim, a quantidade e valor de estoque. Ah, eu vejo a quantidade e o valor, é muito genérico. Esse meu cliente, ele quer ver do almoxarifado específico. Então, você consegue personalizar aqui, fazendo um filtro por local. Ah, eu tenho um cliente que tem um produto muito caro. É importante ele estar vendo como que está a quantidade e o valor de determinado produto. Então, você consegue fechar aqui, certo? Então, você pode criar um card específico para um produto. Então, tudo... Essa parte de filtro ficou boa porque ela ficou bem flexível para você tornar aquele dado mais interessante. Eu vou cancelar aqui e vou deixar na tela já o card feito. Está aqui o meu, quantidade e valor de estoque. Vou alterar para vocês verem. Pronto. Então, se você quiser usar da forma padrão, a forma padrão é essa aqui, certo? Copiei, colei a quantidade e o valor de estoque. No meu caso, o meu estoque aqui, eu não tenho dados em outras moedas. Então, ficou só o valor total mesmo. Mas, se você tiver dados em outras moedas, você pode adicionar aqui na terceira e na quarta informação, certo? E no meu exemplo, eu deixei sem filtros. Então, você pode dar um pause no vídeo e fazer esse cadastro aí, certo? A quantidade e valor em estoque. Da mesma forma, eu vou mostrar os outros dois, que são mais interessantes para quem tem a parte de controle de lote e a parte de endereçamento, né? Que é o de lotes vencidos. Pronto. Esse aqui é o de lotes vencidos. Também do mesmo jeitinho. Tipo do card, status habilitados, copiei e colei a descrição do tipo do card, lotes vencidos e aqui informei a quantidade de produtos e quantidade de lotes vencidos. Não coloquei filtro. Então, pode pausar e fazer o cadastro igual está aqui, que esse é o padrão. Ele permite também fazer filtros e aqui você consegue filtrar produto específico, local específico, algum lote ou quantidade. Próximo e último card. Itens a endereçar. Para quem utiliza a parte de endereçamento. Pronto. Para quem utiliza a parte de endereçamento, também da mesma forma. Dá um pause aí, cadastro igualzinho, está na tela. Itens a endereçar, o tipo, copiei e colei no título itens a endereçar, mas você pode colocar qualquer outro nome. E aqui em primeira informação, quantidade de documentos. Segunda informação, quantidade de produtos. Certo? Também não coloquei filtros, mas é possível sim filtrar, por produto, local e número do documento. Pronto. Com isso, vocês cadastraram os três cards disponíveis para o módulo de estoque. Tranquilo até aqui? Caso deseje desabilitar, eu já mostrei a questão do olhinho. Caso deseje excluir, tem o bicheirinho aqui, certo? Vamos para os gráficos. Os gráficos disponíveis para estoque são dois. Vou desabilitar o modelo e vou desabilitar o... Lotes a vencer, não. Vou desabilitar o último lá. Gráficos por saldo por natureza. Isso aqui é para outro vídeo. Pronto. Lotes a vencer e evolução dos estoques no fechamento. Então, esses dois são os gráficos disponíveis. Então, vou mostrar para vocês aqui, alterando como são eles. vocês pausam o vídeo e fazem o cadastro igualzinho. Está aqui que é o padrão, certo? Lotes a vencer, lotes a vencer. Habilitado. Se você quer um gráfico de forma de pizza ou polar, usei no exemplo de pizza. E aqui em filial, você marca a filial que você quer, que ele se baseie os dados, certo? Se você marca mais de uma filial aí, ele vai somar as informações e vai mostrar no gráfico só. Então, também é um cadastro tranquilo. A mesma coisa para evolução do estoque por fechamento. Pronto. Observe que ele está marcado como habilitado. Ele tem a opção de linhas ou em barras. Aquele print que eu mostrei para vocês foi em barras. Selecionei a filial. E ele tem uma opção de filtro que é buscar a partir de determinada data. Então, você pode informar a data a qual você tem dados para que sejam mostrados aqui, certo? No meu, eu coloquei a partir do 1 de 1 de 2022. Certo? Então, são esses dois gráficos aqui. Eu vou clicar em incluir para ver se tem mais alguma coisa diferencial que eu possa mostrar para vocês. Então, aqui você escolhe o modelo do gráfico. o exemplo daquele de evolução de estoques por fechamento. Coloca o título. Eu só fiz copiar e colar. E marca habilitado, barra ou linha. Afiliar, você marca. Vou fazer aqui só o exemplo. Mas vocês já viram lá como ele é, né? E aqui você informa a data, certo? Você viu que aqui nos gráficos ele tem menos flexibilidade de filtros. Já nos cards você tem mais flexibilidade de filtros. Pronto. Então, já cadastrei os cards, já cadastrei os gráficos. Qual é o próximo passo? Cadastrar a visão e vincular eles à visão. Porque não adianta você cadastrar card, não adianta você cadastrar gráfico e tentar ir lá na tela inicial que você não vai conseguir visualizar, certo? Então, tem que juntar eles numa visão. Então, está aqui uma visão que eu chamei de estoque custos. Vou alterar ela para mostrar para vocês. Pronto. Essa é a carinha do cadastro da visão. Então, aqui você vai colocar um título para aparecer lá. Você vai colocar um descritivo dela. Você vai colocar se ela está habilitada ou não, né? Que é aquela função lá do olhinho verde. Aqui embaixo você vai listrar quais cards você quer que apareça lá. Eu coloquei os três padrões, né? Do módulo de estoque. Quais os gráficos. Coloquei os dois padrões de estoque. E qual o grupo de usuários que você quer que tenha acesso a essa visão, certo? Como aqui eu só estou testando com o administrador, ele só vai filtrar. Eu coloquei o filtro aqui do grupo de administrador. Outra coisa que eu tive dificuldade e quero mostrar para vocês. Observa que aqui ao lado, isso aqui é como se fosse outra aba. Não tem aqui a divisão, né? Que a gente está acostumado. A gente ainda passando batido e não olhando. Então, aqui em usuários é que vai estar aquelas questões que eu falei de você permitir os acessos. Então, você pode amarrar um usuário específico, pode colocar por grupo de usuários para definir uma regra de quem vai ter acesso a essas informações, certo? Eu, da primeira vez que eu fiz, eu não coloquei grupo de usuários e não deu certo. Então, você tem que vir aqui e informar qual grupo de usuários, pelo menos, ou amarrar um usuário específico, certo? Então, esse é o cadastro da visão. Então, a partir do momento que você cadastrou a visão, é que ele vai poder aparecer lá naquela tela principal para você ver, né? O resultado do que você fez. Então, você vai vir aqui em Home. Aqui em Visão, você vai colocar a visão que você acabou de criar, né? No caso, estoque e custos. Pronto. Olha que legal. Então, aqui ele já retornou os cards, né? Que nós vinculamos à visão e os gráficos também. Então, se você tiver esses dados, se você utiliza a parte de controle de lotes, se você utiliza endereçamento, se já tem lotes vencidos, se você já tem os fechamentos de estoque, ele já vai vir com dados. Se não tiver as informações, vai vir em tudo zerado. Agora, outro exercício legal é você também, aqui, orientar os usuários a como usufruir o melhor dessa ferramenta, né? Por exemplo, quantidade de produtos, 6.385, valor total, 481,372. De onde eles tiraram isso, né? Então, vai ter aqui em detalhes, ó, as informações na qual eles se basearam para chegar nesse valor, certo? Então, observa aqui que ele lista código, quantidade, valor, almoxarifado, filial, e observe que aqui também é uma barra de rolagem, certo? Está tão pequenininha que parece pegadinha, mas, ó, aqui também é uma barra de rolagem, certo? Ah, estou sentindo falta, aqui não está aparecendo a descrição, então, lá em configurações, ó, na engrenagem, você pode marcar para aparecer a descrição do produto, fica mais legal aqui, certo? Ah, isso aqui tem muitos dados, eu quero exportar para Excel para conferir, então, é só você clicar em exportar para Excel, que ele vai exportar essas informações para Excel, certo? E aqui também possibilita a ferramenta de busca para você localizar aqui as informações. Essa é a minha base, é uma base de teste, vocês estão vendo aqui que não são muitos dados, na base de vocês, com certeza, vai ter mais informações que justifica, né, conferir, exportar e conferir pelo Excel. Então, ficou bem legal essa parte aqui. Os cards também, você pode observar aqui que tem a parte dos filtros, então, aqui, dependendo da permissão, o próprio usuário vai poder, né, modificar esses filtros e já ter o resultado em tela. Aqui, em lotes a vencer, ele coloca graficamente, né, os lotes que tem para vencer nos próximos 30, 60, 90 e 120 dias. E aqui, em detalhes, ele também traz as informações na qual ele se baseou para gerar esses gráficos. Pronto, ele mostra aqui as quantidades, os lotes que tem para vencer, certo? E aqui embaixo é o gráfico da evolução do estoque por fechamento. Então, em vermelhinho, ele traz o valor total do estoque de cada mês, né, no fechamento lá e em azulzinho ele traz uma média. Certo? Então, essa informação pode ser bem interessante. Eu fiz um teste aqui com várias filiais, se você marcar várias filiais, eu fiquei achando que ele faria barrinhas de cores diferentes, né, para cada filial, para ficar um comparativo bem legal, mas ele não faz isso, ele soma, tá? Então, por mais que você marque as filiais lá, ele vai trazer aqui totalizado, ele não vai trazer cada filial como uma barra. Mas é interessante vocês instalar, vocês fazerem essa parametrização, é interessante vocês fazerem esse cadastro básico, porque você fazendo o básico, você consegue ir tratando para tornar aquilo interessante para o teu usuário, certo? Então, por mais que a gente olhe, acho que são poucas opções, clientes nossos, a gente já teve a oportunidade de mostrar, clientes que controlavam o lote ficaram muito satisfeitos com essa questão aqui para facilitar e avisar eles sobre o que está próximo de vencer, então não vamos subestimar, às vezes a gente vê, acha que tem pouca informação, que na verdade a gente vai usufruir bastante, são dos customizados, mas como os usuários geralmente não têm esse tipo de informação no dia a dia, deles, essas informações, mesmo que a gente ache que são poucas, para eles, eles já ficam satisfeitos, já vai ajudar eles de que é possível isso, então eles vão passar a ter dúvidas e vão passar a querer mais, aí a gente chega e conversa mais um pouco sobre os dashboards customizados. Então, era isso que nós tínhamos para o vídeo de hoje, eu trouxe aqui no final um resuminho, um passo a passo do que vocês vão fazer para colocar para funcionar o dashboard back-office, e aqui ele traz os pré-requisitos, o que você tem que fazer e o passo a passo, né, acessa lá em consultas, dashboard, inclui card, inclui o gráfico desejado, inclui uma visão, vincula o card e o gráfico e dá a permissão de acesso. Então, seguindo esse passo a passo, você vai conseguir colocar para funcionar. era isso que nós tínhamos para esse vídeo, em caso de dúvidas, ninguém sabe tudo, né, use a rotina de comentários, se você curte o nosso conteúdo, não deixa de deixar o teu like nesse vídeo, aproveita e avisa para os amigos passarem a usar essa novidade do Proteus. Até mais, tchau, tchau! 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 Tchau!